No último dia, 14 de dezembro, foi realizada na Câmara Municipal de Quissamã a eleição da Mesa Diretora para o Bienio 2023-2024, onde foram eleitos, na presidência, o vereador Fábio Castro, vice-presidente Cássio Marins Reis, primeiro secretário, Janderson Barreto Chagas, e segundo secretário, Rildo Barcelos Sobrinho. Fábio, primeiro quero te parabenizar pela sua vitória na eleição para a presidência na Câmara de Quissamã e te perguntar quais são os seus projetos para a sua gestão no Bienio 2023-2024. Projeto para que nós venhamos trabalhar em harmonia com o Executivo, que no meu ponto de vista, a união do Legislativo com o Executivo, ele traz um resultado positivo para a população. E eu vejo que hoje a população espera isso, principalmente do Legislativo, que eles entram em harmonia para que haja um resultado positivo que chegue lá na porta. Há uma expectativa muito grande da população em prol disso, então eu tenho certeza que o nosso município, aqui em Quissamã, com essa união do Poder Executivo com o Legislativo, com essa harmonia, nós tivemos lá, eu também quero agradecer aos vereadores, tivemos a unanimidade dos votos da Câmara como presidente, a nossa chapa, então, que com isso nós venhamos trazer aquilo que a população tanto espera, o resultado positivo, o desenvolvimento econômico do nosso município, a saúde em primeiro lugar, educação, então são essas ações que nós queremos fazer acontecer na nossa cidade e transformar a vida daquelas pessoas, que a expectativa que eles têm de nós vereadores, do chefe do Poder Executivo, do secretário do município, é que eles se unam para resolver as demandas da cidade, e nós nos colocamos à disposição para esse resultado. Obrigado pela entrevista e sucesso na sua gestão. Muito obrigado a vocês também.